E aí, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, aqui é o Vitor do canal Next Games, e hoje a gente tá dando quantidade aí... É uma legenda da Flegaia, um pouquinho resfriado aí, mas vamos nessa... Vamos jogar... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Oh, inveja! Oh, inveja, Iksis! Agora a loja... Acho que está aberta... Show, está aberta... Vamos comprar... E aí... Eu quero isso... Eu quero isso... Eu quero isso... E aí... 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 Vamos embora galera Já compramos o que tinha que comprar Ah, roupa de caçar Ou de caçador Ah, roupa de caçador Não precisa dizer adeus menino, eu volto Vamos nessa Oh, delícia Estamos aí do lado de fora de Realme Neste pequeno mapa Pequeno local de exploração Pequena aventura E muito mais Então a gente vai A gente tá saindo de Realme aí E vamos até Até esse poço aqui Não dá pra dar zoom Mas dá pra vocês verem aqui no centro da tela É o nosso próximo ponto de encontro Eu vou estar dando uma upada aqui fora Subir um pouquinho de level Não tem nada aqui E eu encontro vocês Quando a gente estiver chegando Aqui no poço Valeu? A gente se vê já já E estamos de volta aí E nessa parte aqui A gente tem que sair Deixa eu dar uma olhada aqui A gente tem a roupa de caçador Que a gente ganhou da Mei E temos o item aí Que ela nos deu também Que é aumentar 10% de nosso HP Que é o PS Aí tem Um item aqui Que a gente vai pegar agora Voltando em Realme É aqui dentro Aquele baú lá A tarjeta de pontos Que é um cartão de bônus Hum, cadê? Elementos É, aqui Ganha ponto No valor de 100% De preço de compra Dependendo do produto Que você comprar Do item aqui Você vai ganhar 5% Desse valor E vai gravar Nesse cartão de pontos Nesse cartão de pontos Dependendo do inimigo Se você quiser Você pode usar Esse cartão de pontos No inimigo Então você pode dar Dano de 300 mil 400 mil E o que seja E a gente vai se encontrar Lá no poço Valto já Muito bem Estamos de volta E a gente vai entrar Nessa piscina aqui Agora pra gente ter uma Cutscinezinha aqui Uma Cutscine básica É, eu cheguei aqui Sem ajuda Lógico É, eu sou mais forte Que os outros caçadores Com certeza O que que tem Esse cara ali Ok, vou lá Falar com ele Olha o que esse cara Tem que falar Lógico Vou ajudar vocês Libertar Beleza Aqui então Tem as estátuas Esta fala das artes Se vocês quiserem ler Essas aqui Explicam sobre magias Essas aqui Sobre os segredos Dos acessórios E essas aqui Sobre os segredos De luta Ou de artes E aqui a gente tem Mais um item Que é uma folha curativa Ou Pote de HP Essa fonte aqui A gente consegue encher HP MP Ótimo E a gente se encontra Na porta do castelo De Drake Vou dar uma alpada Aqui fora Aqui A gente vai se encontrar Aqui No castelo Essa ali é a entrada do castelo Volto já Muito bem Estamos de volta E ouropei um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Level 7 Agora já posso Dar continuidade Ao game Sem ficar Passando Desapos A gente vai entrar No castelo de Drake Ali Bora lá Uma coisa interessante No game da época É que todos os equipamentos Que você trocar Você vai ver A aparência do personagem Mudar Aqui Como a gente Comprou os equipamentos Pro Van Ele já mudou de roupa Tá com a faca Que eu tinha comprado Ali Porque eu tinha dinheiro Pra comprar Mas se vocês não tiverem Dinheiro pra comprar Vocês podem esperar Aqui no castelo de Drake Que vocês vão pegar E como eu tive a possibilidade Eu prefiro comprar De uma vez Não liga não Porque a letra Tá um pouco tremida Tá dando aquela barra De defeito Ali embaixo De vídeo É porque eu tô ligando Pelo emulador No computador Muito bem Chegamos aí Com a castela de Drake Temos um item aqui Porta de luz Ela serve pra quando você tiver Numa DG Você usa esse item E esse item vai te teleportar Pra lado de fora da DG É bom você sempre ter No inventário Mas Usar quando for necessário Ou quando a DG for muito longa Essas coisas Aqui nós temos um item A chave pra poder abrir a porta Ali na frente A chave do amanhecer Sim Vou pegar a pá É nossa E aqui a gente tem Um monte de zumbi Esses zumbis Esses zumbis Não são zumbis Esses são os humanos Que foram Abduzidos Né Incorporados Pelo Mist Que é essa névoa aí E eles estão possuídos pelo Seru Olha eles ficam com essa aparência aí Estão possuídos só lá Fica-se bem És um humano possuído por um seru O único modo da gente transformar essas pessoas em Gente normais novamente É destruindo essa neblina aí Interessante Nossa primeira Bata ele Nossa Dois esqueletos Ou esqueleton Lembre-se Upem Upem bastante Para não passar perrengue aqui 156 de experiência Show de bala Para chegar no Monte Ikurua É no 10 mais ou menos Vamos investigar Nada demais Isso aqui é o que Será Curioso Para alguma coisa ali Tipo Oh, que legal! Conseguimos absorver aí. Pegamos o poder do Grimard. Olha o que que tem aqui. Nada não, né? Curiosidade mesmo. Beleza, vamos nessa. Oh, mais uma Shade. Já foi. Chave do raio. Chave do raio. Tchau. E aí Isso aí, falando que a água de Dreyk é poderosa Mais um potinho de life. Vou dar sempre uma acelerada na luta. Vou ficar muito lento. Muito longo. Beleza. Vamos prosseguir. Mais um agitante aí. É isso aí. O mod rigorou e o nosso Genesis 3 está lá. Agora a chave das estrelas. É isso aí. Mais uma arma aí. Eu já tenho. Um diário. Mês da colheita, dia 2. A festa. Mês da colheita, dia 3. Mês da colheita, dia 3. É isso aí. É isso aí. Já era. Opa! Contra o HP que você está em fim. Nossa, ele pegou aqui velho. Defende, velho. Defende, velho. Defende, velho. Defende, velho. Defende ro letrou, velho. Defende, velho. açıkiva. klick o castelo do rei, e nessa sala aqui a gente tem um save, e uma opção de descansar aqui. Assim que era. Ok. Ok. Ok, nós sumamos aí. Ah, uma pessoa possuída pode viver pra sempre, ó. Oh, na porta, velho. Ah, nojo. Ah, era. Temos um pote aí, ó. Aqui temos uma chave, chave da montanha. E aqui nós temos uma carta. Tchau. 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 de Drake. Oh, que delícia, a gente pode descansar. Muito bem galera, vou dar uma upada aqui no nosso Grimard, ele está level 1, vou colocar ele nível 3 e volto já. Muito bem, estamos de volta, o Grimard está level 3 e a gente vai prosseguir aí. Tem um item aqui. É o que vacila. Beleza, mais um potinho, a gente agora vai meter o pé daqui. É o que vacila. É o que vacila. E aí E aí Já era. Bem galera, consegui chegar ao nível 8. E esse gameplay vai ficando por aqui, porque aqui a gente vai ter uma cutscene. Espero que tenham gostado. Se gostaram não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. E a gente se encontra no próximo gameplay, valeu? Fui!